Música Música Pessoal, 17 horas 38 minutos 23 graus a temperatura Já deixamos Sarangui aí no retrovisor E estamos aí na reta final Da viagem Faltando 70 quilômetros Para a gente chegar No destino final de hoje Hoje é dia 9 de outubro De 2023 Né Exatamente daqui 30 dias A Eliane vai estar fazendo aniversário É isso aí Limite de município Barra Funda e Sarandi Né Estamos no município de Barra Funda É isso aí meu povo Vamos seguindo em frente Né Temperatura 23 graus BR 386 Rio Grande do Sul E aí E aí E aí E aí Amém. 17 horas e 48 minutinhos, a temperatura está caindo, 21 graus, estamos aqui no município de, agora esqueci o município de Barra Funda, município de Barra Funda, Rio Grande do Sul pessoal, BR386, esse sol batendo de frente aqui é osso, reflexo aí complicado, mas fazer o que né, vamos que vamos. Saímos cedo lá de Nova Santa Rita, né, lá do posto Redicinho Nova Santa Rita, paramos em Lajeado, no posto Rosinha, para lavar e higienizar o baú e também almoçar, né, e depois fiz uma paradinha mais ali na cidade do Tio Hugo, no posto Redicinho ali do Tio Hugo, fiz uma paradinha de 20 minutinhos ali, aí fiz uma paradinha breve aqui, não deu nem 5 minutos para lavar o para-brisa e já estamos acelerando novamente, faltando 62 quilômetros para chegar no destino, Constantina, Novo Xingu, Liberlato, Souza, se eu não estiver enganado é isso mesmo, Liberlato ou Liberato, agora eu estou em dúvida, mas eu acho que logo ali da frente deve ter novamente, como eu já falei nos vídeos aí, eu nunca passei por aqui, primeira vez na vida, é, primeira vez, agora eu tenho certeza que é a primeira vez, eu acertei o último nome, né, é Liberato, Salsano, Liberato, Salsano, Constantina, entrada aqui ó, para direita, eu falei Liberato, Salsano, liberato souza ou depois Liberato souza, não é Liberato, Salsano, eu acho que isso daqui é uma mini serra, o que está dando para ver as curvas aqui na GPS do celular, A Dona Guga é uma mini serra 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 Limite município Sarandi e São José das Missões A Dona Guga é uma mini serra 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 Ponte sobre o lajeado molha pelego Ponte sobre o lajeado molha pelego Vamos lá. Temos obras aqui na frente, olha os cones aí, mais obras aí. O pessoal está cortando as árvores para não cair na estrada, na chuva. É, teve deslizamento aqui, olha. É, ainda bem que a chuva deu uma trégua hoje. Tráfego em meia pista. Tchau. 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 Gente, não está vindo carro nem de lá para cá. Não está liberando, não está nada. Ave, credo. Tchau. 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 Trincaferro, o nome dele. Esse aí, ó. Aí tem um trincaferro, coleirinha. Aí tem um trincaferro cantando e tem um coleirinha também. E tem um tico-tico também. Tem três passarinhos falando aí. Trincaferro, coleirinha e tico-tico. Acho que vai liberar. Os pessoal que tava fora do caminhão já correram tudo pra dentro das suas naves. Liberou. Bora lá. Dezoito e dezoito. Engraçado é que ficou esse tempo todo parado e só veio, acho que dois ou três carros de lá pra cá. Estranho. Mais de dez minutos parado aqui. BR386KM101 E aí E aí E aí E aí Eu acho que é Coisas que caiu na rua, na rodovia A rodovia deve estar interditada Em algum ponto aí Tem barro aqui do lado esquerdo Vai mesmo Deslizamento de terra Deslizamento de terra Deslizamento de terra Deslizamento de terra Acesso a São José das Missões Pra esquerda Associação de terra Deslizamento de terra Deslizamento de terra Ponte sobre o rio Lajeado Espininho Mas não é Espininho Outra é a estrela Olha o tanqueiro tá nem um pouquinho preocupado, tá só tomando chimarrão, tá nem um pouquinho preocupado. E aí o tanqueiro aí tá tranquilo, tomando chimarrão e tudo de bom. E esse cidadão aí na contramão? E será que ele tava aprontando? Com certeza ele deve ter vindo na velocidade aqui, deu de cara com a fila parada, não conseguiu parar. Ele tirou pra lá pra não bater e agora ele ficou na contramão. Certeza! Certeza absoluta que ele veio chinelado. Deu de cara com o trânsito parado na curva ali. E pra não bater, ele jogou pra direita aqui. Pra minha direita que é a esquerda dele. Só pode ser isso. É nesse modelo aí. E aí E aí E aí E aí Olha, um besouro Escutou o barulho, pessoal? É um besouro Ponte sobre o Ribeirão Bonito, extensão 70 metros Obras, obras adiante novamente aí, pessoal Trecho em obras, extensão 3 quilômetros Sagrada Família, na 1 quilômetro A 1 quilômetro A 2 quilômetro A 1 quilômetro A 1 quilômetro A 1 quilômetro Sagrada Família saída aqui, ó, pra direita E é isso aí pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal Muito obrigado a todos pela atenção E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo